Olá seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? O diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastano Nação, revelou em sua última entrevista ao site La Terceira o valor da cláusula de saída do contrato do atacante Marcelo Moreno muito repercutido sobre essa saída dele e do interesse do Colo Colo e ele confirmou que o Clube Celeste não recebeu nenhuma proposta pelo clube vamos falar também, Nação, dos desfalques dos jogadores Nonoca e Rodolfo e também da saída do Guilherme Bisoli, Nação mas antes de continuar o vídeo aí, peço o apoio de todos que estão visualizando o vídeo que possa estar se inscrevendo no canal, para aqueles que ainda não é inscrito não se esqueça também, Nação, de ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo que fortalece bastante o canal Unidos pelo Cruzeiro é Nação, mais um jogador aí que o Cruzeiro pode perder nessa temporada sabemos que se o Cruzeiro receber uma proposta oficial aí o clube não deve segurar o jogador, até por causa da parte financeira hoje do clube mas de acordo aí com o dirigente, se qualquer clube quiser tirar o atacante da toca terá que pagar 375 mil euros cerca aí de 2 milhões e 300 mil fora que o clube terá que fazer um acordo com o atacante para retirá-lo da toca lembrando, Nação, que o atacante pretende ficar em Belo Horizonte até o fim do contrato e o Rodrigo Pastana disse se vier essa oferta, veremos o que acontece mas até agora não há nada formal disse aí Pastana não nos fechamos para a saída de Moreno e ele completou, né? Para o Colo-Colo se essa proposta vier, é claro que vamos estudar mas as condições são claras frisou aí o diretor de futebol na ação do Cruzeiro lembrando, Nação, que o atacante entrou em campo pela última vez no dia 17 no jogo contra o Havaí que ela derrota por 3x0 outro que deve deixar o Cruzeiro é o atacante Bisoli com o contrato com o Atlético Paranaense até o fim de 2023 o Clube Paranaense pediu aí a volta do atacante após aí perder, né? Matheus Bebe por lesão é, Nação, é mais um contrato mal que eles fizeram como faz um contrato, né? é onde, né? Na cláusula que a qualquer momento outro clube pode pedir a volta do jogador e se ele estivesse arrebentando aqui no Cruzeiro então, a qualquer momento eles retirariam o jogador é um mau planejamento aí da diretoria no Cruzeiro, Nação, ele fez aí 11 jogos, né? 5 como titular e chegou a marcar um gol aí com a camisa do Cruzeiro o atacante ficou aí de fora dos relacionados recentemente com a volta aí do Marcelo Moreno da Copa América, né? mas chegou a ser utilizado novamente nas duas últimas partidas do Cruzeiro pela Série B agora, enquanto o técnico Mozart, né, Nação pode perder aí o atacante Marcelo Moreno e o atacante Bisoli ele pode ganhar mais um atacante como opção que é o atacante Zé Eduardo muitos devem, né, lembrar dele aí, né? ele está aí de volta pelo horizonte novamente e ele estava afastado, né, das atividades já há 6 meses por conta de uma alteração cardíaca ele chegou a desembarcar na noite passada, né, em Belo Horizonte e o início da bateria de exames dele já foi iniciado nesta quinta-feira se os resultados comprovarem na ação que o fim do completo aí da alteração o atacante voltaria aos trabalhos já na toca da Raposa 2 e com o grupo apesar de possível volta do atacante o treinador não deve utilizar o jogador ainda até para preparar ele, né, Nação para ele ter mais tempo, né? até porque ele ficou 6 meses parado então acredita aí será um mês mais ou menos aí preparando o jogador para a volta aí dos jogos é... o atacante ele chegou a ser acompanhado, né, de perto aí pelo Departamento Médico do Cruzeiro e também que, né, de outros especialistas aí no assunto mas no momento o técnico Mozart conta aí com Marcelo Moreno Thiago, né, Rafael Sobs e Guilherme Bisoli que ainda por enquanto é opção para o comandante aí no ataque agora para o próximo jogo, Nação o técnico do Cruzeiro não poderá contar com o volante Nonoca que sofreu aí uma entorce no tornozelo direito e o zagueiro Rodolfo que teve um endema aí na panturrilha direita se o técnico ainda utilizar três zagueiros, Nação ele deve optar aí por Léo Santos caso ele mantenha o esquema de três zagueiros né, no caso chegando aí a formar a zaga com Ramon e Eduardo Broque já no lugar do volante Nonoca, Nação na minha visão aí ele terá umas três opções mais ou menos aí que é Ariel Cabral Adriano e Matheus Neres imagina aí que talvez ele possa entrar com Matheus Neres aí, né mas vamos aguardar até no dia do jogo aí uma hora antes aí mais ou menos antes do jogo para a gente saber a provável escalação aí do Cruzeiro contra Londrina jogo importante, né, Nação porque o Cruzeiro tem que vencer tem que acabar essa má fase do clube logo a gente sabe que as coisas não estão nada fácil mas que a gente tem que lutar para tirar esses caras de lá de dentro para eles pedirem para sair algo assim, né mas bora lá peço o apoio de todos vocês que chegaram até aqui deixe seu like aí no vídeo que é muito importante para nós do canal Unidos pelo Cruzeiro para aqueles que ainda não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí deixando seu apoio aí ao canal Unidos pelo Cruzeiro Unidos pelo Cruzeiro Unidos pelo Cruzeiro